Cabou, 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 aí, cabou, cabou, vambora, zero a zero, segundo mapa, que loucura que tá isso aqui, Tigrão, meu Deus, velho, tá maluco, salve, que loucura, cara, Arábia, não é brincadeira não, pô, nossa, olha o Munezi, ó, cara, aquele round dele, né, velho, aquele round dele, botou ele lá em cima de novo, né, velho, aí, ó, e repica, você acha que alguém reclamou com ele, Tigrão? Ele é muito abusado, mano, é, aqui é nave, velho, aqui a gente vai ter uma final em três mapas, vai por mim, velho, a gente tava 5x4, todo mundo resolveu meter a cara, né, é a CS moderna, é, 1x0 aí pro time, né, da G2 em mapas, agora tamo vendo aí o pique da nave, vai, né, jogar de terra, A Nuk tá excelente pique, velho, pra quem sabe jogar, porque, pô, rara vez a gente tá vendo esses caras começarem de CT e ganhar o pistol, quando ganha o pistol, raramente segura aquele primeiro armado, né, o pessoal, tipo, acho que nunca foi tão tranquilo achar ponto de TR aí nos metas, velho. Aquele lance que só um ou outro time sabia dominar, né, o mapa de TR, fazer aquele esquema de dominar fora, controla ali as pontas do mapa, hoje em dia tem muito time que é um conhecimento vasto. É o rolê do fora, velho, Nuk é CT pra caramba, se você perde o fora ali, boca do secret, vira o TR na hora, velho. Então é isso, velho, todo mundo que tá dominando aí, já acabou. É isso ou não? É. É, é. E aí, né, forçado do time da G2, a G2 vem aí, segundo round. O primeiro mapa foi da G2, vem vitória da G2, ganhando a prorrogação, prorrogação do primeiro mapa, a G2 ganhou. E agora, né, a gente vem mapa pique da nave, deve caminhar aí, né, o terceiro mapa, se precisar, é uma inferninho, então, né, se, é um inferno ou é uma miragem? Inferno. Inferno, né? Miragem é o Beto Fixo do G2. É, então, se preciso for aí, o terceiro mapa, uma miragenzinha aí, não, é inferno, pô. É inferno, miragem é o Beto Fixo do G2. Isso, isso, eu falei miragem, né? Falei miragem. Vai ter um mapa de Counter Strike. Legal. Legal. Inclusive, o inferno, que é um ótimo palco, né, de partidas importantes, né, se for pra inferno, eu mesmo nunca fui muito fã de inferno, desde o CS.6, mas tem que admitir, Beto, boas partidas acontecem em inferno. Acontecem. Então, da hora. O mapa mais democrático aí, né, do CS, by Limas, né, domingão aí no Brasil, no momento aí, né, são 16 horas e 30 minutos. Opa. Consegue aí, Nico, tem aí golzinho, ainda tem, né, mais um aí, golzinho, Alves. Refuou. Ele foi humilde aí, tem a Scout no Nessie. Tá ficando velho, né? Tinha uma taxada. Quanto mais velho você vai ficando, mais assustado, né? Vai ficando safo, mano. Tem algum velho, no CS, velho repiquento, mano? Não tem muito, né? Né. Tem um velho que é, tipo assim, largado aos leões, entra o primeiro pulando e entra e daí. Mas esse velho repiquento, assim, irresponsável, não tem, velho. Não tem, velho. O J.W. tinha virado um velho repiquento, velho. É. Deu, não que deu. É, deu, não que deu. Joel. Com todo respeito aí, né, mas... É. Tá mais um CS T.S., né, um Snacks aí, tá, né? É. O velho medroso, ele se... Ele dura mais. É, ele não morre normalmente, né? Não é. O problema, às vezes, é morrer. Tem o combo, né? Morre muito e mata pouco, né? 2x0. 16 segundos. Vai ter que acelerar aqui, ó. O time da nave, ó. Não tem muito aí, tem pra ficar pensando o que fazer da vida. Vai... Isso, para com a C4. É, agora deu o cover. E aí vai plantar, faltando 2 segundos. Caralho, o Bit causou nesse round close de life. Foi se muquear lá no telhado, puxou 2 para ele, mano. Ainda está vivo ainda, mano. Olha lá. Os caras só querem achar o Bit ali com 11 de HP. Ele vai ainda matar o cara de scout, ó. Nossa, ele julgou muito. Sério, sério mesmo. Meu Deus! Meu Deus! Ô, Moneziz, está um pouquinho, hein, Moneziz? Pô, quer operar, quer jogar sem silenciar. Mas você pode, né? Você pode. Aí, 3x0. É, o primeiro mapa estava 7x1 para a G2. A G2 ganhou o primeiro mapa. Mas eu sinto que ficou um gostinho. Aquele gostinho bom para a nave, tá ligado? Ficou, ficou. Não ficou? Não ficou? Relaxa, ainda é nosso. Relaxa. Pô, deram um puta trabalho. Relaxa, agora esses caras vão se ver com nós na nuke. Primeiro armado. O Joel, né, tem feito uma nuke boa aí desse... Faz a função do cacerato ali de entrar por essa porta, ó. Olha ele. Joel, velho. Joel, velho. Tá azedo isso aqui, viu? Acho que você cantou, Gal. Tô sentindo mesmo esse cheirinho aí, velho. É isso. Ah, tá muito gostoso, Tigrão. Pô, a gente viu aí, não é só a fúria, mas a gente tem visto. Os times vão lá. Eles, pô, conseguem um pistol bacana. Aí parece que esse bombear tá frágil. Porque o pessoal tem feito, ó, utilitário em cima da casinha. Aí faz utilitário no meio do bombe. Meio que ficou manjado as possíveis posições. E é muito, pô, você não tomar tudo isso de utilitária. Sabe qual que eu acho que vai rolar, mano? Aquele método de você ter que meio que dar uma abandonada nesse ano, velho. Saca? Pra não tomar isso e vir de retake. Só que o problema é que no 1.6 você conseguia fazer isso porque era de papel. E aí você meio parava, né? Mas lembra como chegou uma época de ter esse meta que era impossível segurar A de dentro? Talvez a gente tá vivendo isso no CSGO, CS2. E o pessoal não tem essa resposta pelo mapa não ser varável, né? Se eu não me engano era o rolê do respawn, Gal. Se tinha respawn bom de CT, tinha um cara que conseguia entrar. Com respawn ruim, já guivava já. Né? É, vai ter que ter um trabalho de utilitária aí. Vai ter que ser... Vai ter que ter alguma coisa. Porque tá muito difícil, pessoal, segurar e se bombear. Até quando o Terry tá de Tech-9, né? Quantas vezes a gente viu a própria FURIA aí fazendo bons rounds de Tech-9. Pô, essa final... Olha que chegou a galera do NAV, velho. Essa final merece uma... Três mapas. O Limir e o BT falando que quem... Quem tá com o crachá não tá entrando, velho. Crowd-o! Eles tão do lado de fora? Não tão vendo a final, será? Tão do lado de fora, velho. Crowd-o! Não são cinco mapas. Poderia ser uma filhão... Eu aceitava ver o melhor de cinco. Eu tô advogando nessa grande final melhor de cinco, velho. Até porque, pô, uma Copa do Mundo, né? Eles podiam vir com esse diferencial que o Major é uma MD3, Porém, a Copa do Mundo é uma melhor de cinco, né? Sim. E o Major tinha que ser melhor de cinco também, grande. Também. Ué, Ninho. Ué! A galera dormindo nesse jogo, né? Jet lag, legal. É o Gardenal lá que eu te falei. O relógio cilíndrico. Você esqueci o nome lá. Pouco salt, grão. Você... Porra. Já acorda com sono. Opa. Opa! Olha o... Meu Deus, Monesi. Monesi. Pô, foi três HS de scout, cara. É... Olha lá, o Taz descolou uma folha, viu? O Taz descolou uma folha. Ó. Pô, e o cara vem dali, pertinho do palco, Vem dessa... É uma experiência, né? Assistir essa grande final aí. É uma, pô... Cadeira de cinema. Pô, esse... Ginásio legal ali. Tipo, lembra? A gente foi do rolê, uma final, né? Um CS meio... Meio malta ali, né? Meio miado. Pô, uma final honesta, né? Uma arenazinha... Tem o seu público. O evento crowd-ar. Palco bonito. Final boa. Tô gostando, velho. No próximo ano, dá pra crescer um pouquinho mais esse stage aí. 4x1. Ó, ó, a mula do Cat. Foi indo. Tá pequeno, cabe mais. 3x4x1. O palco não tá pequeno, mas o espaço... Eu acho que cabe com as cadeiras embaixo ali. Eu acho que deve ter só umas mil pessoas, máximo. Nem isso. Umas 700 pessoas ali. É pouco, né? Você falando isso, eu até fui pesquisar aqui. População de Riad. 7 milhões, 67. É gente, mano. Gente pra caramba, velho. É, então, só que aí, Tigrão, eu já vou te explicar o rolê que eu tô aprendendo agora a cultura local, né? Opa, Malbis. Vai plantar, vai plantar. O bis que ela consegue aqui, eu já... Olha lá. Com certeza é guardo. Calma, 3x3. É, foi querer. Opa! Meu Deus, Nicola! E eles sabem da posição do IM. Olha lá. Caramba, Malbis. Meu amigo, guardanada! Pô, mas o NAB jogou muito mal. Como é que dá esses dois frags de graça pro Nico na rampa aí, velho? Fora de posição, né? Só fica bloqueado lá embaixo, mano. Faltou a after plant. E aí, é aquilo, velho. O diferencial do time da nave pro time da G2 é a postura tática, né? Porque se for, olha lá, em questão de habilidade... Tá dormindo, bicho. É, aí você tem um time que não usa o seu diferencial e abre a porta aí pra G2 usar o diferencial dela, que é justamente essa habilidade aí individual, você vai tomar round, pausa e tânico. Aqui é como se fosse um mundo invertido, Tigrão, da temperatura. A gente tá no verão. E o verão é horroroso pra você fazer atividades externas aqui, porque é quase 50 graus. Então, é como se o verão deles, na verdade, fosse o inverno. E aí, por isso que tem a Copa do Mundo dos Games. Porque você tem que fazer coisas à noite, coisas em ambiente fechado, né? Tem quatro meses por ano, que é no inverno, que abre, velho, aqui perto, parque de diversão que tem, aparentemente, todas as cidades do mundo. E tem Paris, e tem China, e tem montanha-russa. Eles estão construindo 22 hotéis, Tigrão, 22 hotéis aqui do lado. Tem parque Six Flags, tem... Mano, é uma loucura. Uma loucura. E aí, no inverno, é como se fosse... É o momento bom pra você sair de casa aqui. Hunter. Em outras palavras, no inverno que aquece. É. Nico. Olha o Nico, wonderful. Eu gosto de ser... 3x2. Primeiro mapa foi vitória da G2 na prorrogação. Segundo mapa, a nave tá dando uma vacilada. Podia tá, né? Pelo menos o 5x1 já tava meio garantido. Entregou o round. Agora o time da G2 começou a gostar. Olha a obra de arte, né? Ó lá, Monezy, você me prometeu uma foto. Vai conseguir, vai conseguir essa foto aí com o Monezy. 2x3. Só não vamos saber se vai ser a foto, né? Do campeão ou não. Bit. Caiu o Monezy. 24 segundos. O Snacks tá com uma gaezinha. Vai voltando. Fondo. Voltando. Flechou. Olha aí, wonderful. O garoto maravilha. Cai, Snacks. Consegue ali fazer. E aí na movimentação foi pego ali no pulo. Bit. Ganha o clutch. 5x2. A nave volta a pontuar. É, mano, tá... Isso aqui muda o ritmo legal. Tá tudo... É que nem a Anciente ali. Até os rounds, às vezes, né? No primeiro round que o nave tava ganhando era meio que vacilo do G2. Agora tá meio que o inverso, né? Além do nada que tá vencendo, os rounds que o G2 faz ainda é meio que mais vacilado. Opa, wonderful. 1 minuto e 7. Oitavo round. Grande final. 1 minuto e 7. 7 segundos. Tem a vantagem ali, né? No round a nave. Tem a arma. O time da G2. Joel vai fazer a movimentação. Ó, vai punir. Vai punir. Malbis saiu com 13 de HP. Não tem ninguém. Olha ali no mapa. Ninguém. Fô, roda, velho. Ô... Ô... Joel ainda foi dar aquela olhadinha, né? Quando já tava com o bombe B clear, ele podia ter esperado um pouquinho, mas é o que é. Bombe aí, né? É da nave C4 plantada. Tranquilidade aí até o momento pro time da nave nesse segundo mapa. E aí, volta aquela história, né, Gal? Cadê a folha agora pra resolver esse problema aí? É, então... É complicado, velho. Oh... Ah... Ah... Terrorists win... É, Monezy dominado ali, né? O Snacks acabou saindo com essa killzinha de graça. E é isso, nave 6, G2. Nono round, 1 minuto e 46. Tem dinheiro aí os dois times pro round. O torcedor começa a empurrar, animar de novo o time da G2. Tá difícil, último mapa, mas inferninho. Pique aí, né, que os dois times gostam. Hoje aí, né, temos só essa grande final aqui da Último Dia. Amanhã já estamos indo todo mundo de volta aí pro Brasil. 25 horas de volt, grão. Não é mole não, velho. É, fi. Para onde esse gol aí? Cara, é daqui pra Amsterdã, com uma parada. Aí chega em Amsterdã, tem um... Aí tem uma conexão de 4 horas. E aí depois Amsterdã, Brasil. Vai deixando. F1, F1, F1 o que, cara? Hoje teve, né? F1, Max ganhou? Não teve, teve, não. Deu Oscar Piastri, o australianinho aí, velho. Caramba. Uma corrida aí cheia de emoções, Gal. F1 tá esquentando esse ano, velho. A fera. Monesi esquentou o round aí, 6x3. Olha a G2 voltando. Eu nem sabia que tinha um Oscar Piastri na F1, Tigrão. Pra ser bem sincero, velho. Pela McLaren, parceiro do Lando Norris aí, moleque. Bom pra caramba, velho. Também. Não, não, não sabia, velho. Leigo, é. Mas eu sei que... Só que aí, eu só vi por cima, né? Depois eu dou uma olhada mais a fundo. O que rolou, Gal? Meio que o Lando tem o sonho pelo título. E aí, meio que eles poderiam ter trocado de posição pro Lando ganhar e não quiseram, tá ligado? E aí tem uma galera falando que essa conta vai chegar mais tarde, velho. Hum, é. Ah, mas se o Lando quer ser campeão, ele que corra, velho. Pô, se ele não consegue passar o Oscar Piastri. Mas depois eu vou dar uma olhada melhor pra entender isso aí. É? Ah, deixaram ele passar? Foi ao contrário? Ué, mas aí... Como é que deixaram ele passar e ele não ganhou? Ué, o Norris deixou o Piastri passar, sendo que ele tem mais chances de título? Ih, o Lando tava na frente, teve que deixar o Piastri passar. É, Bisquela. Olha aí, Snacks. Nossa. Uh, Snacks, que bonito. Começou, né? Tudo girava nessa segurada do Bombe A. E a G2 começou a segurar esse Bombe A. Tá aí. Mais um ponto, cara. Fazer 4, 5. Esse 6x6 jogando de CT na nuca hoje em dia, tá legal pro CT, velho. Tá legal. O Blade já vai atrás ali da folha. O Lando deu a posição pro cara, faltando duas voltas. Mas aí, que estratégia da McLaren é essa, pô? É. Eu sei que na F2 hoje eu acompanhei. Bortoleto pegou um P3. O Enzo pegou um P5. Brasilzão tá indo, Tigrão. Pode mais. Salve pros nossos amigos brasileiros na Fórmula 2. Bortoleto foi P4? Vixe, teve punição, então? F. F. Muita punição. Essa Fórmula 2 quase sempre tem essas mudanças pós, né? De punição, velho. Quase toda coisa tem isso. Ah, ele foi ultrapassado? F. Então, eu acho que o que eu entendi é errado. Ele pegou P4, mas no campeonato ele voltou pro Top 3, tá ligado? Eu acho que foi isso que eu me confundi. Eu tava com muito sono quando eu tava acompanhando. E aí, eu posso ter visto coisa errada. Embaralhou. É o Garden Altgrão. Aqui você fica meio embaralhado, velho. Seis a quatro. Seis a quatro. Vai, ó lá. Puxou a mira. O Bit falou, não vou cobrar. Cobrei, cobrei. Olha aí, ó. Condição de vitória. De repente, tirou 2x2 com a mão aplantada. Nossa! O Nicola, velho. Ele é bom, né? Ele é bom, velho. Nico. Mano, você sabia? Uma curiosidade aí, Tigrão. Esse camarote da família real aí no meio, ele não é um lugar muito premium, sabia? Porque ele fica no meio da arena e o meio da arena não tem o telão central. Aí os caras estão ali no meio, mas eles estão vendo uma televisão, tá ligado? Pela TV. E aí as pontas tem uns telãozão mais firmeza, pô. Mas fica aí o feedback respeitoso. Esse telão aí que só fica, né? Que acende o nome e aí quando o cara morre apaga o nome. É, porra, mano. É, eu visitando os estúdios, os estúdios da arena, eu percebi que é um espetáculo até o momento mais bem bolado pra transmissão. Eles querem que seja mais bonito pra transmissão do que realmente é efetivo, tá ligado? No palco que rola o Dota e o League of Legends, Tigrão, o telão é lá no alto. Você fica meio que olhando lá, quase como se você estivesse olhando pro céu, saca? Pro palco ficar bonito. Só que... Entendeu? Pra dar um efeito na imagem, né? É, não. Esse telão meu torto aí, ele é muito bonito, né? É, é da hora de ver. E olha o G2 buscando aí, hein? Pô, tava um 5x1 ali, né? Tava um 5x1, aquele vacila, aquele round lá dos caras se movimentando lá na B, velho. Aquele round mudou a história aí do primeiro tempo, a G2 começou a gostar. Pô, existe o mundo do 2x0 aqui, velho. Vai dar G2, não vai dar G2. Tava um primeiro, né? Tava um primeiro tempo muito bom pra nave. E de repente, velho, o 6x6, pra mim, tá um placar honesto pro CT fazer com 6 pontos, 5 pontos, 6 pontos. Tá ótimo, velho. Ótimo, ótimo, eu não sei. Mas tá bom. Ainda mais com as condições que vieram aí, né? 6x6. É, velho. Mesmo se não rolar essa nuke aí, mano, pro G2, eu tô sentindo uma coisa especial nesse G2 aí, velho. Tá o climinha gostoso, Gal. Tá. Tá ligado aí desse climinha, velho. Tá com cara mesmo. Ah, é um time muito forte, pô. Tá maluco, velho. É, eu volto a dizer, pra mim, ah, pô, mas a nave perdeu a final. A nave é campeã do Major e tem obrigação de ganhar a final da Copa do Mundo. Ah, a nave, isso, isso e aquilo. Cara, pra mim, é um time que vai continuar overperformando, velho. Quando eu olho essa line-up e eu olho os resultados e eles chegarem nessa final e jogar esses mapas contra o Monezy, contra o Niko e companhia, pra mim, velho, esses caras, eles jogam mais do que eles realmente a gente esperaria, não é? Não, tá sempre no PSN, velho, tô até contigo. Tem esse lance aí de pouca mídia, muita bala, tem de... é um caminho, né? Eles estão buscando um caminho, pô. Chegar numa final aí contra os adversários que jogou, com as eliminações que foi. Eu não tenho dúvida, velho. Mais pra frente, vamos imaginar que essa nave perca aqui, não alcance os resultados que desejem, alguma coisa. Mas, mano, eles trocam uma peça ou outra e voltam a ficar puta competitivo, se ajeita, é um rolê meio que... Tem uma estrutura esse time, né? Parece que tem fundamento, né? É uma fundação forte. Você pode fazer uma obra que não vai dar uma zoada legal. Perdão, Gal? Tá, falando com a... Não, da nave de ter uma fundação legal. Você pode fazer umas obras que não zoa o prédio, né? Sim. É, mano, eu até vi um clipe, velho, que o Simple também tava assistindo o jogo e comemorando um monte e tal. Mano, será que existe um mundo que o Simple vai virar, tipo, meio que um influenciador nave e F carreira, velho? Mano, eu não duvido, velho. Pensa bem, ó. Se o Simple tivesse na full pegada, quer voltar pro processo competitivo, arrumar outro time e etc. Porra, ele ia tá meio que fazendo o watch party do nave, tipo, comemorando e tal, tá ligado? Tipo, porra, mano. Eu ia tá meio que explorando opções, me... Ficando um pouco mais longe da organização, tá ligado? É, o Simple... Existe um mundo que a gente nunca mais vai ver o Simple num evento T-R-S, Gal. Isso me incomoda, velho. É, o Simple, ele tem 26 anos, né? Ele não é um jovem, mas ele também tá longe de ser velho, né? Ele é um cara que, se você for ver, conquistou tudo, né? Ficou faltando aquele Major e, de repente, ele conseguiu o Major, né? Foi campeão do Major, MVP do Major. Ele tem visibilidade, ele foi eleito o jogador da década, né? Tipo assim, o Simple é um cara que, definitivamente, ele não tem mais nada a provar pra ninguém. Se ele chegar e falar, pô, fiz minha grana, fiz minha fama, tô fazendo meu dinheiro, né? Tô tranquilo, fiz o que eu gostaria de ter feito e agora eu vou curtir uma vida na minha, de boa. Ele tá errado, velho? Não é. Não é? Tem jogador que decide ter essa vida competindo, pô. Se ele quer viver essa vida de boa, pelo menos ele parou de jogar, tigrão. Para pra pensar, não é? O que que é mais justo? O cara parar de competir e viver essa vida de boa ou o cara continuar competindo e viver a vida de boa, tá ligado? Não tô falando o que é certo e o que é errado. Eu só tô falando que ele tem esse direito, não tem? É, não, porque às vezes se você faz isso e se você volta, você fica competindo de boa, às vezes você até meio que suja o seu histórico, né? O seu legado, velho. Eu entendo esse movimento. Pô, vamos imaginar que agora ele tem o curso dele. Se ele conseguir uma grana honesta, pra ele falar assim, pô, tô ganhando uma grana que, juntando com o que eu já fiz, me completa. Já tô realizado na competição e tô vivendo bem, pô, velho. Vai ficar de boa. É o sonho de todo mundo, não é? 4x4. Vem aí, ó. Tô falando. Esse terra é embaçado. Todo mundo tá ganhando pistol de TR, mas calma lá, que os caras entraram, foram plantar, fizeram todo o domínio, depois foram ali, né, querendo ganhar todo o espaço. Saiu caro ali, pro time da G2. Olha aí, saiu caro. Falei que tava todo mundo ganhando pistol, mas a G2 quis demais. A G2 quis demais. É 7x6 pro time da nave. Pô, tem um momento que esse pistol aí tava dado, né, velho? É. O Marlos dá uma dormidinha também ali, né? É, e ainda, Tigrão, só pra completar, falar um negócio aqui no chat, que também é muito importante, né? E ainda existe o mundo, que eu acho que é esse mundo mesmo, dele tá recebendo pela nave até acabar o contrato, né? Ah, eu acho que é certeza que você tá rolando, Gal. Não, tá ruim. Tá ruim. E eu acho que, e eu acho que não é nem que ele tá, tipo assim, ganhando em cima do nave. Eu acho que o próprio nave tá numa gude de ter a imagem linkada com ele, tá ligado? Pô, sim, pô. Acho que tá todo mundo ganhando essa aí. Tem como fazer uma watch party torcendo por nós, tá ligado? Falar que você tá... Saca? Às vezes é isso, Tigrão. Você falou, pô, ele tava lá fazendo watch party, tá assistindo. Pô, às vezes é isso, velho. Monezita achado. 7x6. Eu não entendi a nave, né? Ela ganhou um pistol aqui, porque a G2 entrou bomba B, dominou espaço, tava com plant, plantou, foi buscar mais um espaço. Nessa busca acabou tomando um puta prejuízo. Nico consegue uma kill. Tomou aí, né, a decisão de forçar o time da G2 e agora começa a ficar esquisito, velho. Porque se não ganha esse round, abre 8. Eco da G2, né? Não dá pra concluir ainda o que vai acontecer esse round, mas a chance aí da nave tá boa. Jogar CS hoje tá estressante, todo mundo sabe. Mas aí é a oportunidade de novos jogadores... Vá aqui! Novos jogadores subirem, não, né? Novos jogadores surgirem. Se tá estressante pra alguém, tá legal pra outro. É assim, e também, finalizando esse raciocínio aí, teve aí, né, o rolê, né, o Simple ter que dar um rolê no Tier 3. A questão é, não me parece que o Simple é esse cara do rolê do Tier 3. Na verdade, eu acho que o Simple é o cara que só vai encostar nesse CS se ele jogar num time Tier S, tá ligado? Pra ganhar os campos, velho. Pô, se ele já ficava tiltadão, tendo time Tier S com os caras que jogam com ele, imagina ele no Tier 3, velho. Tá louco. O cara ia ficar insta-careca jogando CS, mano. Ah, um assunto polêmico, né? Mais um debate. Vocês estão falando, pô, tá estressante e tal. Vocês acham, acabamos de vir de Player Break, vocês acham que Player Break é algo que deveria ter pra todo mundo, no sentido de, tipo assim, todo mundo tem que ter um descanso, ou o Player Break é pra quem tá mais performando, saca? Porque eu tenho meio isso, assim, em mente. Pô, você é jovem. Tem 17, 18 anos. Começou a competir agora. É um jovem talento, uma nova revelação. Beleza, os campeonatos parou. Mas tu também vai parar, tá ligado? Eu não vejo muito sentido. Você vê? Eu acho que o Player Break, ele é um negócio mais pra, né? Ou não? Ué, mas é isso aí, ó. Você, inclusive, você discutiu comigo isso aí. No dos últimos eventos do semestre, eu veio pra você e falei, pô, Gal, certeza, ó, não tá tendo câmbio, mas certeza que vai aparecer uma coisa ou outra. Aí você veio. Não, mas no HLTV não tem nada e blá, blá, blá. É? Acabou que nesse Player Break teve uns três, quatro campeonatos aqui no BR. Quem jogou foi o Steam Top? Não. Mas o campeonato tem, velho. Mas não deveria estar jogando? Eu acho que esse rolê do Break é pros Team Top, velho. Então, mas aí o... Mas tá até no campo. Com toda a humildade, o Team Topper S.A. Tá no direito de tirar umas fériazinhas? É, aí... Aí é... Aí é a polêmica. Zona cinza, né? Aí a gente vai pra zona cinza, né? É, aí é que tá, velho. Mas eu acho assim, Gal, mas a questão é, vamos lá. Se o time Top S.A. não faz o Break, ele não vai fazer o Break pra jogar o quê? Porque os campeonatos mais top também não tem. Então é pra jogar os campeonatos pequenos? É pra ficar treinando? Tem que ver. Eu acho que é pra fazer uma preparação, arrumar tudo que tá de errado e chegar nesses primeiros campeonatos, onde tá pegando o time que veio do descanso e rasgar, tá ligado? Legal. É isso. É você chegar... Eu concordo contigo. É você chegar pra você se dar uma oportunidade de surpreender logo na volta do Player Break, saca? Tipo, vamos mudar, girar uma chave diferente aqui e tentar chegar na volta do Player Break rasgando. Enquanto tá todo mundo dando aí uma moscada, eu já chego a um milhão. Isso eu acho legal. Entendeu? Acho que seria mais o único, o único caminho. E aí, ó, galera, depois a gente descansa um outro momento, tá ligado? Porque com certeza vai ter um mês que vai ter time brasileiro que não vai fazer nada. A gente tem um Player Break meio que obrigatório já. Quantos Player Break obrigatório? Por exemplo, me fala quantos meses a gente tem de Player Break obrigatório agora no Ultra FPS, não é? Às vezes o time tem um Player... É sete meses de Player Break obrigatório no Ultra FPS. Então, o Wonderful é o Player Break culposo, Tigrão. Aí, Eme, aqui é nave, aqui é nave. É, no Ultra FPS é meio que, na verdade, é o Férias Break, né? É. É meio que o inverso, né? Você passa cinco jogando em Férias 7, né? É meio que pausa um pouco suas férias pra jogar. Eu acho que, mano, a gente na situação que a gente tá, tá? É só uma visão minha. Esquece o Player Break, faz uma preparação boa pra chegar rasgando quem foi o Player Break. No meio da temporada, dá um Player Breakzinho pra se preparar pro Major, tá ligado? E aí você quebra a temporada no meio. Eu chego forte no retorno do Player Break e vou forte pro Major. E não tento ficar forte no meio da temporada e chego quebrar, entendeu? Você, tipo, manipula esse tempo, né? De uma maneira diferente. É interessante. É que é foda que tem muito aqui pro time BR, Gal. Também é qualifier, é vaga, é muita coisa. É, ó, ó, aqui, Malbis, Malbis, como você tá atirando forte, hein, Malbis? Tá atirando forte, mas não vai ser o suficiente. A nave, será, velho? Tô começando a achar que a gente falou da melhor Ancente do mundo ali, da G2. Essa nave tá com uma Nuke enjoada, hein, velho? Enjoada, essa... Melhor Ancente do mundo, Cipá. Hum, é... Ganhou do FaZe também, né? Ganhou do FaZe. Tem uma Nuke bem conhecida pra ser boa. O FaZe tem o melhor TR na Nuke do mundo, velho. Mas a nave, ela... Pô, tá enjoadíssima, velho. Ó lá. Gal, mas no outro assunto aqui, eu quero apresentar meio que esse advogado de leve, velho. Mano, existe uma coisa, Gal, e você sabe, velho. Pra brasileiro é diferente, nossa vida é difícil e não sei o quê. Mano, tem o rolê que eu acho que esse time do SA, mano, ele merece o break, velho. Ele merece o break. No sentido de que, mano, vamos lá. O europeu não tem que sair do país que ele mora, da onde ele mora pra fazer, tá ligado? As paradas dele. Esse time BR, velho, ele tá quase sempre fora do Brasil durante todo o ano, velho. Assim, é óbvio que a gente quer o resultado melhor e a galera cobre e tal. Mas, porra, mano, eu acho que esse break pro BR é importante, velho. Às vezes, pô, poder ficar um, porra, um mês ali com a sua família e tal, eu acho que tem o seu valor, velho. Então, mas aí olhando... Pode ficar bravo, velho, mas tem isso, tem isso. Mas olhando um time, sei lá, a Fúria, pô, você tem um Follin, um Cacerato em Uri, que estão nessa aí há quanto, né? Cinco anos, seis, quase dez anos, vinte anos. Beleza. Agora, pô, tu tem 17 anos, Tigrão. 17 anos, só a primeira temporada, às vezes, você tá ali no circuito profissional, na roda competitiva há um ano. Já é hora do player break, você já tá na mesma prateleira do cara que tá cinco anos fora. Acabou. É, mas aí rola time que tem velho e jovem, time só de velho, time só de jovem, a gente vai ter que ter meio que um parâmetro geral, né? Mas isso que eu tô com você... Pô, Gal, quando eu era moleque, não... Pô, a gente viveu na época de BR que tinha quantos campos que eram quatro importantes por ano? Quatro, três, no máximo, tá ligado? Pô, quando terminava esse campo, eu já voltava pra casa querendo ver, a gente ia jogar, pô, campeão online, vamos viajar pra não ser hoje pro interior, eu tava amarradão. Quando eu fiquei velho, comecei a ficar washed, você é louco, mano. Então, e aí não cabe? Aí, ó, cabe o meio termo, né? Ó, Tigrão, você tá velho, vá lá ver a sua família. Eu sou jovem e eu vou ficar aqui na lã, na Europa, tá ligado? E tá tudo certo, daqui a pouco nós se tromba, velho. Se tiver a estrutura... Não é? 12x6, você vai voltar jogando melhor, porque você viu sua família, eu vou voltar jogando melhor, porque eu treinei e todo mundo vai tá feliz, velho. Não é? Pô, tu acha mesmo que o Monezy não deu, velho, uma jogadinha? Eu duvido que ele, tipo assim, ele é o moleque que fica um mês sem abrir CS. Duvido. Você acha mesmo que qualquer dos times top BR, o cara virar e falar, rapaziada, eu preciso de ficar esse player break dos 30 dias, 20 dias na Europa treinando uma individual. Uau, opa, Joel, você acha que os caras iam falar, não, não pago pra você fazer isso? Não, a OG ia curtir, ia curtir. Acabou, não teve segundo tempo, rapaziada. A gente tá... Quando o assunto morre é porque o jogo também morreu, velho. Não teve segundo tempo, a G2 não teve chance aqui, a nave não fez nada pra deixar a G2 aí pontuar. 12x6, jogo aí, né? Olha lá, mapa que virou 6x6 o primeiro tempo. A nave passou a carreta aí, velho. Snacks. É o capitão aí, postura de clutch, ó. Postura de clutch ele tem. Então toma. Sem conversa. Sem conversa. Bem melhor. Pô, o inferninho vai ser legal aqui, hein, velho. Tô na Gude. Eu tô... Bebi. Você, você tá num F1 aqui, velho. Então... Tem quem lhe... Ah... Até aí. Entra...